Demais membros da mesa, deputados, deputados, todos que nos acompanham. Eu quero iniciar essa fala do pequeno expediente, cumprimentando o conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Ivan Bonilha, que foi reeleito para o bienio 2020-2022, dos Tribunais de Contas Estaduais, que votam na presidência do Instituto Rui Barbosa. Então, um paranaense ganhando destaque na sua área, num setor importante, isso sempre é bom para o nosso Estado. Eu recebi uma notícia, como todos os brasileiros, semana passada, fui atrás de ouvir uma série de argumentações e confirmou aquilo que eu inicialmente pensava. É um absurdo o governo federal, através de medida provisória, que queria acabar com o DPVAT. É um absurdo. Alegam dificuldades em fiscalizar, fraudes. Tem gente que alega, inclusive, questões de ordem sexual do presidente Bolsonaro com o presidente Luciano Bivar, coisa que eu não quero acreditar. Agora, independente de qual seja a motivação, paranaenses, é um erro, porque esse seguro é um seguro social. É um seguro onde todos os brasileiros, detentores de veículos ou não, proprietários ou não, têm direito. Aí eles dizem o seguinte, as vítimas vão ser atendidas pelo SUS, o SUS tem essa obrigação. Só que o SUS já atende essas vítimas e recebeu, nos últimos dez anos, deputado Tercílio, R$ 33,5 bilhões o Fundo Nacional de Saúde. Agora vai atender sem receber recursos, quase R$ 3 bilhões por ano. Então, o sistema de saúde, cujo financiamento não atende o tamanho da proposta do SUS, ainda perde recursos por conta de uma medida feita sem discussão e que eu tenho certeza e espero que o Parlamento Federal derrube essa medida provisória. Além do dinheiro para o SUS, 50% vai para pagar a indenização. Foram mais de 3 milhões de brasileiros que receberam nesses dez anos. Esse ano, até o meio do ano, R$ 150 mil. O ano passado fechou com mais de 330 mil brasileiros que receberam essa indenização. Aí dizem o seguinte, ah, mas tem outros tipos de seguro. Os outros tipos de seguro, deputado Evandro, são só 20% dos proprietários de veículos do país que têm outro tipo de seguro. A imensa maioria trabalha com seguro obrigatório. No passado, até, foi um volume mais caro. Hoje é R$ 16. Um seguro da amplitude do seguro social, que é o DPVAT, e cuja argumentação, ou é de cunho pessoal que eu volto a dizer, não acredito, ou vem a outra argumentação, que é a incompetência de fazer a boa fiscalização. Nenhum fundo nesse país, nenhuma política nesse país, está isenta de ter em algum momento alguma fraude, alguém fazendo o que não deve, um agente público se corrompendo ou provocando corrupção. Agora, não é por conta disso que você retira algo que protege, que ampara famílias, aquelas famílias trabalhadoras de quem nem carro tem, que estão andando na rua, estão circulando nas cidades, num país onde a violência no trânsito é absurda, onde a violência no trânsito é uma das maiores causas de morbo e mortalidade. E uma parte desse dinheiro, pequena sim, porque 45% é para o SUS, 50% é para a indenização, 5% é para o Denatran, para produzir políticas de prevenção e promoção à saúde. Primeiro foi o negócio das cadeirinhas, depois foi o negócio do radar, agora vem a retirada do seguro. Estamos retirando proteções, mecanismos de algo que é do direito de todos e não se coloca nada, não se discute com ninguém. Volto a dizer, não quero acreditar que o Luciano Bivar tenha causado tamanho descontentamento no presidente da República, que tenha havido uma medida só para buscá-los, porque dizem aí que ele é dono de uma seguradora, o Célsior, que no nordeste do país talvez seja uma das maiores. Não é assim que a gente... Deputado Vossense, tem um minuto para concluir. Minuto para concluir, presidente, obrigado. Não é assim que a gente se conduz quando a gente trata de vidas, de proteção a vidas, a gente tem que tratar as coisas com mais seriedade. Obrigado.